Cara, eu tô falando pra você, esse vídeo é pra você, o que você fez não tem perdão, não tem perdão mesmo, por que que você fez isso comigo, eu era o seu brother, por que que você fez isso comigo, hein, eu pedi pra você tomar conta da minha fazenda virtual, e você roubou tudo, você roubou tudo, os meus alfaces, o meu gado, tudo, quando eu fui ver agora, porque eu voltei de viagem, fui ver como é que tá, a minha fazenda virtual não tem nada, você roubou tudo, você é um traidor, um traidor, por que que você fez isso comigo, você não tem personalidade, você não tem personalidade, você não tem personalidade, poxa, eu confiava em você, dei minha senha e tudo, e você fez isso comigo, nunca mais fale comigo, você não presta, você é um nojento, olha, vai ter volta, vai ter volta, entendeu, você vai sentir a ira divina, você vai sentir.